Olá galerinha amada do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje a nossa ideia é super utilitária. Hoje nós vamos aprender a fazer um artesanato muito legal e que a gente precisa muito na nossa cozinha. Hoje nós vamos fazer prendedor para mantimentos. Gente, quem concorda comigo deixa aqui nos comentários. Que saco, né? Quando a gente abre aí um pacote, uma embalagem de farinha e ela tomba e abre, cai lá. O mantimento dentro do armário, macarrão, feijão, açúcar, seja o que for. Faz uma lambança e a gente acaba perdendo tempo, tendo que limpar e organizar tudo dentro do armário novamente, né? Esses previdores é super facinho de fazer e são super utilitários. Dá para você fazer um monte com o tema que você quiser. Eles ficam alegres, coloridos e não dá para fazer só para você não. Você pode fazer para vender também, tá? Bora lá, vamos começar nosso artesanato de hoje então. Só não vai esquecer do meu like e de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, tá bom? Bora lá então! Bom pessoal, para a gente começar a fazer nossos prendidores de mantimento é muito fácil, rápido. Vocês vão precisar apenas de pouquíssimos materiais e é uma forma também de você reaproveitar aqueles retalhinhos minúsculos de feltro. Que eles geralmente a gente acaba jogando fora. Então eu digitei lá molde de flor no Google, saiu vários moldes de florzinha, escolhi essa daqui que é a florzinha do campo. Passei do molde para o feltro e recortei. Então eu tenho aqui a flor, o miolo, tenho a folha, um prendedor de roupa. E cortei uma laminazinha de feltro do comprimento aqui do meu prendedor, tá? E olha que belezinha que fica. Se você quiser, você pode pôr uma outra lâmina nessa daqui, aqui desse lado, ó. Para cobrir. Se for para você presentear ou vender, então você dá um acabamento melhor. Aqui em casa, como é para o meu armário mesmo, eu decidi deixar assim porque eu achei bem bonitinho. Então vamos lá. Com a cola quente, nós vamos começar a colar e montar o nosso prendedor, tá? Depois que você colou, você vem aqui com a tesoura e se tiver excesso, é só vir recortar facinho assim, ó. Acertou, aí ele fica bem certinho. Aí nós vamos montar a flor. Vamos colocar o miolo. Vamos colocar aqui no prendedor a folha e a flor. E se você quiser fazer igual eu fiz, dá para colocar aqui uma meia pérola no miolinho, tá? É só que você quiser. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal